Oi, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Eu sou Boninha Freitas, do canal Amor de Cheiros. Olha, tem patom, eu usei um patom, só usei isso aqui. Esse aqui é do tempo da minha avó, virgem. Esse é muito bonito. Hum, sensual é ela, seduzidos, inscritos. Oh, meu Deus do céu. Tô seduzindo mais nada. Aí, sim, aí de duplinhos é esse aqui, que foi o mesmo na semana passada, eu acho. Esse aqui, ó, que não tem mais nenhum nome. Esse aqui, sem nome, sem face, sem lente, sem documento. Juntamente com esse aqui por cima, ó. Esse aqui, esse iluminador. Eu gosto muito de usar ele. Eu não uso ele como iluminador, não, pessoal. Eu só uso ele como base. Vamos para o momento reflexão. Momento reflexão dessa semana. Eu vou falar pra você. Pra você destralhar a sua casa. Destralhar as coisas, os excessos. Isso, amiga, tira os excessos. Pra que tanta coisa, né? Pra que tanta coisa pra um corpo só? Pra que tanto perfume, tanto shampoo, tanto isso, tanto aquilo? Eu tô muito orgulhosa de mim. Eu dei uma reduzida. Menino, eu tava olhando meu armário de perfumes. Olha, tá tão bom. Tá cabendo os meus perfumes todos no lugar, sabe? Na verdade, tem uns espalhadinhos por aqui ainda. Mas, assim, tá bem reduzida a minha coleção. Eu fiquei admirada. Muita gente perguntou. Ai, tô muito orgulhosa de mim. Tô comprando pouco. Tô usando as coisas. Olha, destralhe a sua vida. Fica tudo mais leve. Roupa que você não usa mais, dois, sapato, algum hidratante, alguma coisa de cabelo que você não esteja mais usando. Use, meninas. Use. Primeiro sinal que você tá com coisa em excesso na sua vida é quando você tem dificuldade pra achar as coisas, sabe? Tudo acumulado. Sua casa tá 100% ainda. Não tá do jeito que eu quero, meninas. Mas eu vou ficar. Eu digo isso pra você. Olha, desapeguem. Destralhe. Destralhe a sua vida. Destralhe a sua casa. Destralhe até pessoas. Destralhe o quê? Não adianta ficar se apegando, não. Com quem não lhe quer. Com quem não lhe quer na vida. Não, 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 não. Nada de sofrer. Deixe ir. Deixe ir. Tá bom? Às vezes as coisas saem da nossa vida. É livramento, meninas. É livramento de Deus. Pense por esse lado. Não sofra. Não sofra por quem não lhe quer mais. Seja amigo, seja namorado, seja lá o que for. Não sofra. Supera, amiga. Supera. Aceita que dói menos e supera. É isso que eu digo pra você. Um beijo, viu? Até o próximo vídeo. Compartilhe o vídeo. Se você chegou até agora, não deixou seu like. Deixe pra amiguinha aqui. Deixe pra coleguinha. Tá bom? Beijo. Fui.